Ah, todo mundo conhece o maravilhoso Yoshi, mas ele não pode entrar em castelos. Mas existe um código no Super Mario World que permite que você guarde um Yoshi na caixa reserva. E você pode usar ele onde você quiser, até no castelo. Ele se comporta bem diferente dentro dos castelos. Com os hitboxes meio zoados, até no Bowser dá pra você usar o Yoshi. O código vai estar aqui na tela. Apenas cuidado, como ele se comporta bem diferente, você pode engolir os boss, seu Yoshi pode ficar com cabeça de bola de fogo, ele pode ficar sem corpo, você pode usar ele em castelos fantasma também. Mas muito cuidado, que se você engolir algum boss, você não pode fazer mais nada além de morrer pra poder reiniciar o nível.